A CIDADE NO BRASIL A Liga da Justiça incendiará esta terra por mim. Flash, eu não paro isso! Tem que matar gente, Diana. Só assim, pra salvar o mundo. Vou brincar. Flash! Vocês acham que são uma equipe? Acho que eles ganham da gente. Achei que nunca ia pedir. O homem mais rápido do mundo! É o que dizem as namoradinhas, né? E qual é o plano? É hora dos vilões salvarem o mundo. Ah, merda!